Não, eu não quero saber de tristeza Tô cansado de investir no nosso amor sozinho De esperar algum milagre acontecer Já resolvi que é bem melhor seguir o meu caminho Completamente liberado de você Não, eu não quero saber de tristeza Não, eu não quero saber Não, eu não quero saber de saudade Não, eu não quero saber Tô cansado de investir no nosso amor sozinho De esperar algum milagre acontecer Já resolvi que é bem melhor seguir o meu caminho Completamente liberado de você Deve haver outra pessoa Que saiba me amar Que vai me fazer feliz Bem feliz Bem feliz Não vai mais me machucar Aí então vou te esquecer Te ouvir, te ouvir, te ouvir Ah, não vou mais lembrar Te ouvir, te ouvir, te ouvir Ah, que já me passou pra trás Que você me fez sofrer Não, eu não quero nem saber Não, eu não quero saber Que tristeza Não, eu não quero saber Não, eu não quero saber Que saudade Não, eu não quero saber Ah, não, eu não quero saber De tristeza Tô cansado de investir no nosso amor Por favor esqueça Me deixa pra ter alguém que não faz bem pra mim É melhor largar É melhor partir Há um tempo atrás talvez eu não fosse capaz de ir Mas hoje eu jogo tudo pro ar pra ser feliz Tô bem E não é mentira não Deve haver outra pessoa Que saiba me amar então Não, eu não quero saber De tristeza Não, eu não quero saber Não, eu não quero saber De saudade Não, eu não quero saber Não, eu não quero saber Que tristeza Não, eu não quero saber Não, 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 não Não, eu não quero saber De saudade Não, eu não quero saber Amém